Lucas, quais são as crenças limitantes mais comuns na hora da venda, quando fizermos uma venda? Crença limitante na hora da venda. Na verdade tem os passos da negociação, né? Tem o abordagem, sondagem, argumento, controle de objeção e encantamento. Se você ficar bom nesses cinco passos aqui, você não precisa nem vender seguidor, você vende o que você quiser. Só que daí, beleza, saber abordar, todo mundo sabe, faz rapor, queria uma identificação com a pessoa, sorria, tenha energia na hora da venda. Porque tem pessoas que vão vender, as pessoas ficam nervosas. Meu Deus, o cliente me chamou, o que eu faço? E aí a pessoa fala, para. Porque tem crença de que não é capaz, tem crença de incapacidade. Como é que você muda essa cabeça na hora de negociar com o cliente? Você tem que pensar assim, alguém está com o meu dinheiro. E você não vai tirar o dinheiro da pessoa na força, porque é crime. O que você precisa? Você precisa entregar algo de valor equivalente ao que ela está te pagando. E que tenha valor para a pessoa. Aí é um ganha-ganha, uma negociação. Passa para cá e passa para cá. Você vai trabalhar com o VDS, o cliente te paga, você entrega o produto para ele. Então não tem nada de errado na negociação. É a coisa mais íntegra que tem, é a negociação. Ah, e tem alguém que você precisa estar forçando muito para a pessoa entrar. Você precisa ficar ligando. Eu odeio essa parada de você ligar e encher o saco da pessoa para a pessoa comprar. Tanto que nenhum produto que eu vendo, ninguém da minha equipe fica ligando e enchendo o saco para a pessoa comprar. Nem eu nunca liguei para ninguém enchendo o saco. Ah, vamos comprar vagabundo. Cara, se a pessoa está indecisa, já é um não já. E ela já está fora da parada. Então o cliente que está indeciso não quer empurrar nada, porque esse é o cliente que vai te incomodar. O que tem que ser? Tem que ser natural a negociação. Mas siga os passos. Aborda, faz uma boa abordagem para não atrapalhar a venda. O que é uma boa abordagem? Vou passar rapidamente pelos cinco passos aqui para vocês entenderem. A abordagem o que é? Oi, chama a pessoa pelo nome. Se tem uma coisa gostosa, que todo mundo gosta de ouvir, é o próprio nome. Quer ver uma coisa que vocês estão aqui? Jorge. Beleza, Jorge? Boa noite, Jorge. Outra aqui, ó. Márcia. Boa noite, Márcia. Márcia da Silva. A Isa Márcia. Percebe que é gostoso a gente ouvir o nosso nome? As pessoas não fazem esse negócio simples na negociação. Elas tremem na base. Aí, beleza. Fez a abordagem, você vai para o segundo passo, que é a sondagem. Lembra que tem cinco. Abordagem, sondagem, argumento, contorno de objeção, que são as crenças e encantamento. A gente está no segundo agora, que é a sondagem. Saiba fazer pergunta na hora da negociação. Para quê? A pergunta serve para uma outra coisa, para você gerar conexão com a pessoa, para você descobrir a intenção da pessoa. Pergunta se a pessoa já comprou o produto que você está vendendo. Pergunta qual foi a experiência dela. Você quer gerar mais conexão? Às vezes você está pessoalmente negociando alguma coisa. Pergunta que time que a pessoa torce. Pergunta se ela votou no Lula ou votou no Bolsonaro, para você saber. Porque, às vezes, uma bola fora que você dá, você perde. Só que, dependendo do produto que você está vendendo, é bom você saber se a pessoa já comprou. Então, faz pergunta. Isso é sondar. Sondar a pessoa é fazer pergunta. Saiba as perguntas que você tem que fazer. Dentro do Empreendendo Online, a gente dá um enfoque nisso. Se a gente fez pergunta para descobrir a intenção do cliente e ver se ele realmente é o cara para te comprar, vai para o terceiro passo da negociação. Que é o quê? Argumento. Você tem que saber argumentar sobre o teu produto. Você tem que saber listar os benefícios dele, o problema que ele soluciona. E você tem que saber contornar, pegar os argumentos que a pessoa dá para você e colocar no revólver. Pensa que tem uma pistola. Todo argumento que a pessoa dá para não te comprar, você vai colocando na agulha. Vai colocando no pêntale. E depois você pá. Não tem nenhum argumento que trava uma negociação. Se a pessoa chegou até nessa parte da negociação é porque ela está interessada. Você tem que colocar a bala na agulha para depois quebrar as objeções e depois encantamento. Argumento. Argumento. Vamos aqui nessa parte de argumento ainda. Por que que não tem nenhum argumento que trava uma negociação? Porque é simples demais. A pessoa fala assim. Não, eu vou conversar com a minha esposa. Às vezes a pessoa quer comprar, chover. Fala um produto que você vende aqui. Qualquer produto que vocês vendem. Se o cara realmente precisa de conversar com a esposa, que é a pessoa que decide. Cara, aí às vezes você quer um produto mais caro que você vende e você fala. Você quer que eu vá lá junto para apresentar para a tua esposa? Às vezes o cara está te dando uma bola fora. Mas se é o cara que você percebe que ele quer o teu produto, você não perde a venda. Por isso você tem que saber argumentar. Eu nas VDS, quais são os argumentos? A pessoa chega para mim e fala assim. Não, mas eu já comprei seguidor e caiu tudo. Eu falei, é que você comprou dos mais baratinhos, dos mais vagabundos. E esses caem mesmo. Aqui comigo você vai estar investindo um pouquinho mais. Vai estar pagando um valor um pouquinho mais alto. Mas você vai ter um custo-benefício melhor. Porque não vai cair tudo. Eu dou assistência para você. Eu não quero te vender só 10 mil seguidores. Eu quero te vender 20, 50, 100. E esses argumentos você vai sendo treinado no campo de batalha. Isso é argumento. E aí o que é contornar a objeção? É tirar da cabeça das pessoas, do cliente, aquela desculpinha que ele dá para não te comprar. Tipo assim, ah, eu não compro porque eu não tenho dinheiro. Aí você, o que você pode fazer? Ah, dá para a gente parcelar em 12 vezes no cartão. 15 vezes. Facilita o pagamento do cara. Você precisa facilitar. Dependendo da pessoa, você tem que saber que a pessoa tem cartão. Você tem que saber que a pessoa pode usar do banco, que a pessoa pode fazer empréstimo. Então você tem que saber ter bala na agulha para isso aqui também. E o último, que é o passo mais importante da negociação, que todo mundo erra. E que faz as pessoas continuarem pobres. É encantamento. A venda não acaba quando o cliente te paga. E a venda não acaba quando o cliente te paga. Por último, você faz um encantamento para quê? Para o cliente te indicar. Para o cliente te recomprar várias vezes. Para o cara comprar outro produto teu. E isso faz o que com encantamento? É tipo assim, depois que você pagou as compras no supermercado, tem um pacoteiro, um cara lá que está ajudando, que ele vai e leva as tuas compras até lá no carro. Eu gosto de ir ali no crime. Porque sempre quando a gente vai comprar, tem alguém que pega a sacola da gente e leva até lá no carro. Não é tipo assim, ah, o cara me pagou, agora se foda. Não, cara, o relacionamento começa, a venda começa na hora que o cara passou o cartão. Na hora que o cara passou o cartão, o cara te pagou, ali que começa a venda. Porque todo o sucesso do teu negócio vai advindo daquilo ali. Que aí o cara pagou, aí ele vira teu fã, aí ele vira propagador da tua marca. Tipo, ele começa a divulgar você de graça quando você entrega um bom produto. Aí ele vira teu advogado, mano. Se você for um bom vendedor e prestar um bom serviço, você vai ter advogados da tua marca e do teu produto. Pessoas que vão te defender quando alguém falar mal. Só que tem gente, não diga pra isso. Pensa comigo, é mais fácil você vender pra um cliente que já te comprou, ou pra um cliente novo que nunca te comprou ainda? Alguém me responde. É mais fácil você vender pra um cliente que já te comprou, ou pra alguém que nunca te comprou nada? Com certeza é mais fácil vender pra alguém que já te comprou alguma coisa. Quando você faz os passos certinho. Pensa comigo, cara. Nas VDS, pelo menos, se você fizer sem cliente, pode ser que você não faça mil reais de venda pra cada um, mas você vende vinte no começo, faz uma venda de cinquenta, de cem. No percurso de um ano, você prestando um bom serviço, com cem clientes você faz cem mil. Dentro de um ano, cem mil. Agora, a pessoa que ela gosta de dar golpe nos outros, ah, eu vou vender que eu vou entregar o pior serviço pro cara que se foda. O que vai acontecer? Em vez de fazer cem mil, você vai fazer uma vendinha de vinte reais pra pessoa só. E nunca mais a pessoa que compra, ela vai comprar de outro. Ela vai comprar de outra pessoa. Toda vez que você fizer um cliente, cara, pensa assim, eu vou fazer uma pessoa aqui pra ser um amigo pra vida inteira. Embora a cliente não seja amigo, mas tem que ser alguém assim pra andar junto contigo. E quando você vê que a pessoa tem um serviço que faz bem pra você, você compra o serviço dela. Quando a pessoa vê que você tem um serviço pra prestar pra ela, ela compra o teu serviço. É uma troca. O dinheiro tem que trocar de mão. Cara, é tão bom se todo mundo pensasse da forma que eu penso. Meu Deus. Você presta um serviço pra pessoa, a pessoa presta um serviço pra você. E é uma via de mão dupla. E é uma via de mão.